Arawabi School for Girls é uma série completamente bombástica da Netflix e por conta de todo o desfecho e destaque que a série acabou ganhando, muita gente ainda se pergunta até hoje se nós vamos ter uma segunda temporada. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre a possibilidade ou não de nós termos uma continuação para essa série, então se liga aqui nesse vídeo. Bom, então galera, como eu falei, Arawabi School for Girls é uma série lá da Jordânia que tem um desenvolvimento completamente diferente de tudo aquilo que eu esperava e terminou de um jeito completamente surpreendente. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse vídeo sobre isso porque eu já fiz um vídeo falando sobre a série, então vou deixar aqui no card, vou deixar também na descrição ou no comentário fixado para vocês assistirem esse vídeo lá depois. Então aqui o foco vai ser realmente a gente conversar sobre esse assunto da possível ou não, né, renovação da série. Bom galera, primeiro de tudo para a gente poder começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa lembrar de alguns detalhes. O primeiro deles é que essa história foi planejada para ser uma minissérie, ou seja, inicialmente os planos dos criadores era realmente contar toda a história em uma única temporada. Tanto é que se você entrar lá no site da Netflix, até hoje vai estar escrito lá que essa aqui é uma minissérie. Ou seja, já de cara eles tiram da gente todas as esperanças de uma possível segunda temporada para essa história. Então se a gente levar em consideração apenas esse aspecto, a resposta está bem na nossa cara, né, nós não vamos ter uma renovação porque essa aqui é apenas uma minissérie, então ela já foi planejada para encerrar no final da primeira temporada. Porém, nada nesse mundo é impossível. Se a gente lembrar de algumas produções que também foram idealizadas para serem uma minissérie e no final das contas acabaram sendo renovadas, a gente vai ter como um exemplo disso a série Big Little Lies, né, lá da HBO que originalmente seria apenas uma minissérie, ela ia ter só uma temporada, mas devido ao grande sucesso e a grande repercussão que a série teve, eles acabaram renovando para uma segunda temporada, que pessoalmente eu ainda não assisti a segunda temporada e nem sei quando é que vou assistir. Mas o fato é que originalmente era para ser uma minissérie, né, e as coisas acabaram mudando aí ao longo do caminho. Sendo assim, a gente também pode imaginar que tal fato pode se aplicar também aqui para a Arawab. Então, levando em consideração esse segundo fator, né, de que nada é impossível, sim, existe sim uma possibilidade de talvez eles renovarem a série para uma segunda temporada, para tentar explicar um pouco melhor qual foi o desfecho ali de todas as personagens, né, já que algumas coisas ficaram ali meio que em aberto ou meio que subentendidas. Mas eu tenho que acrescentar aqui nessa nossa discussão um terceiro fator, que é a questão também do tempo, né, e a política de renovação da Netflix. A Netflix é uma empresa que normalmente demora uns três meses para poder anunciar para o público se uma determinada série foi renovada ou não. Então, se a gente levar em consideração a data de lançamento da série, que foi em agosto de 2021, e o dia que eu estou gravando esse vídeo, que é no início de março de 2022, né, fica bem claro aí que já se passaram bem mais de três meses. E até agora, a Netflix nada de se pronunciar, nada de revelar nenhuma notícia se realmente a série vai continuar e se você entrar hoje lá no site da Netflix, ainda vai constar que Arawab é uma minissérie. Então, diante desses três pontos que a gente abordou aqui, que são relevantes para a gente poder compreender o contexto de tudo que está acontecendo, o que, para mim, acaba sendo uma forte evidência de que, de fato, essa aqui foi mesmo só uma minissérie e de que nós não vamos ter uma segunda temporada. Como eu estou falando para vocês, né, obviamente isso aqui é apenas uma análise, é a minha opinião diante das evidências que a gente tem, porém, nada impede que, de repente, eles possam se mobilizar ou lançar aí uma notícia de uma possível renovação, o que, para mim, acaba sendo uma chance muito pequena, mas, querendo ou não, é uma chance que existe e a gente não pode descartar 100%. Porém, enquanto nada mudar e as coisas continuarem do jeito que estão, fica prevalecendo a teoria de que nós não vamos ter uma renovação e que, de fato, Arawab foi uma minissérie. Mas, galera, isso aqui é o que eu acho diante do que a gente tem aí. Se você acha algo diferente ou não, é só escrever aqui nos comentários, é sempre legal a gente poder trocar uma ideia. Se essa for a sua primeira vez aqui no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos, a gente está começando o canal agora, então, vem ajudar a gente a poder crescer e vem fazer parte da comunidade Império Team. Eu vejo vocês num próximo vídeo, pessoal, e até lá!